Não, sem um... Aí, assim, ó Tudo errado aí, velho Eu se gosto de achar Cê me acabei Se enfrente o mal Que ajuda assim Será vital Faz o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas porra aí, moleque Pra que se lamentar Sem forma de vida Pode tocar Quem te ame Salve, moleque neto Toda força e a dor Assim Tem que lutar Não se abaste Que beleza, moleque neto Pra que te merecer Que beleza, hein? Não é chora, moleque neto Vamos no recado de erro O meu fã Aê, moleque neto Aê, moleque neto Aê, moleque neto Vai, moleque neto E ó O povo te deixa com a voz A música mais brilhosa Métis Carvalho, mano Métis Carvalho, mano Métis Carvalho, mano E você, de repente, um lá maior nessa música Vai ficar bom, ó Mas escolher a música Vai, sensato Vai 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 E você está desistindo, velho O povo se vai mudar Beleu? 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 Beleu?